Foi indiciada pelo crime de racismo a empresária que publicou um vídeo nas redes sociais em que ofende nordestinos após o resultado das eleições. Elisiane Santos Neves, de 40 anos, começou a ser investigada após publicar o vídeo com as ofensas no dia 30 de outubro. A empresária confessou à polícia que gravou o vídeo, mas não soube alegar o motivo. Diz que tinha bebido, que tinha tomado remédio controlado, acordou no dia seguinte sem se lembrar de nada. Afirmou que estava arrependida e que publicou um pedido de desculpas na mesma rede social. Apesar disso, o inquérito já foi enviado ao Ministério Público, que vai decidir se oferece ou não denúncia à Justiça.